Música Vai dar canela aí, tá vendo pra caramba Aí, pronto E aí, gente Vamos, Tex, me manda o tio Tietia, você vai meter esse louco Calma, calma Eu tô... Você vai meter esse louco Gente, ele é casado com a minha irmã Ele falou alguma coisa Ô Tex, vamos adiantar aí, pai, sério mesmo Você é safado, cara Você tá dando em cima de outra Enquanto minha irmã tá lá te esperando grávida Sério, porque ele tá dando outra Que é isso, gente Que é isso, gente Que é isso, cara Eu não achei que você era desses caras, não Minha irmã sabe que você vai abandonar ela aqui Pra ficar dando em cima de outra Eu não achei que você faria um bagulho desse, Tex Eu tava agadando a minha irmã casada Maravilhoso, mano Sério mesmo É mentira, galera É, mentira Mostra aí Você tem a foto da Laura Eu tenho, eu tenho a foto Você quer ver aqui, galera Aqui, ó A foto da menina aqui, ó Mostra aí Mostra aí Cinco meses que ela tá Cinco meses Meu Deus, meu barrigão Caralho Caraca Cês já viram que é um homem que não presta, né, galera Nossa, minha irmã tá lá Ela vai se agredir Não, mas agora ele tá solteiro Relaxa, porque minha irmã não vai fazer Conta pra ela, tá? Conta pra ela essa coisa dele Gente, isso tá da inveja Gente, isso tá da inveja Depois não vem ficar implorando pra minha irmã voltar aqui Exatamente A pensão vai ser cara, viu, Tex Cofoca do caralho Você tá vendo, Paola? Que tratamento, moço? Você tá me sentindo muito mal? Poderia estar me ajudando. O que aconteceu com você? Eu te falo. Ansiedade. Ansiedade? De quê? É porque eu tenho uma... Uma menina que marcou comigo no encontro amanhã e eu ainda não sei como é que vai ser. E aí eu fico com o coração atacado. Deixa eu olhar aqui o seu coração, então. E aí, molerulero e casado, velho. Eita. O que tá acontecendo ali? Deixa eu ver. Ah, o meu filho deu em cima de uma menina e ele tá com outra. Vixe. Você acredita? Que absurdo. Ela pegou ele no pulo ali? É. Não, é a moça que ele tá dando em cima. Ela tá xingando ele agora. Que isso. Aí, tá vendo? Tá de dois papos. Tu tá de dois papos. Aí. Ela que tá xingando ele. Pode jogar na roda aí. Deixa eu ver. Muito melhor. É que eu tô prestando atenção em você, né? É. Hã? Hã? O quê? Tu foi fofo agora? Não, fui. Não. Venezuela. Ah, é que eu tava prestando atenção em você. Hã? É, ela que tá xingando ele agora. Hã? 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 Você ainda não foi, não. E como que é o serviço completo? Hã? Samurai. Deixa pra outra hora, né? Samurai. O Jeb vai, tá? Os Jeb vai, tá, Samurai? Vai lá pegar seu tratamento. Vai. Tá certo. Tá tudo certo. Amanhã eu vou vir preparado, velho. Amanhã eu vou vir preparado. Tá em paz. Take care. Tô ansiosa para o nosso encontro? Tô. Tô te estranhando. Tô te estranhando. Não é todo dia, né? Entendi. É, realmente. Eu nem sei mais como é ir no encontro. É bom, né? A gente tem que... É. A gente vai se relembrar. Não, me relembrar. Não, não quero me relembrar. Eu preciso de conselhos, pai. Vai, a gente vai ter uma... É novo momento, né? Tá certo, então. Assim que... Assim que as coisas passarem aqui... Aham. Tô brotando já. Tô do lado. Ele mostrou falta e tudo aí, Samara. É o maior barrigão da menina. Positivo. Caralho, meu filho. Vou ter que dar uma dura nele, velho. Ele tá no B.O. ali, viu? Tá. Ó, um beijo. Boa noite, viu? Vou dormir lá em casa lá. Ó, papai, boa noite. Boa noite, pai. Aonde? Aqui. Pera, aqui não, né? Não, tem que ser escondido. Esquerdinha, esquerdinha, esquerdinha. Não, sem problema. Vamos ali. Bora, Darica, bora. Hahahaha. Hahahaha. Vamos aqui, ó, peladrina. Aqui, ó. Eita. Hahahaha. Sério? Caralho, mano. Minha doce aí. Tô entendendo você, cara. Calma, calma aí que eu... Galera, volte. Hahahaha. Escorregou aí? Escorreguei. Ah, isso aqui, caralho, isso aqui é cena de filme, hein? Boa noite, viu? Até amanhã. Boa noite. Hã? Que isso? Tô errado. Tô vendo aí? Mua. Tô vendo bem, até amanhã. Você tá vendo? Hahahaha. mais um falando não mais um falando não ele engravidou ele meteu o pé ele meteu o pé gente vamos lá pelo amor de Deus nosso time tá precisando da gente tchau Miguel oi oi calma pô é só tiro o dia inteiro mano eu tô vendo você como é que você tá? e aí pessoal eu tô fazendo uma patrulha o que você tá arrumando? não te vi hoje com o chefe é porque hoje eu tô aqui no hospital é só hoje de assistente o que você tá sentindo? não não eu só deitei aqui pra gente conversar mesmo não mas eu tô sentindo uma dorzinha aqui você pode me tratar posso peraí aqui licença que eu vou aqui ó bem no peito aqui eu fui treinar hoje e aí eu acabei eu acho dá uma olhada aí no meu peito direito ali aham tá sentindo dor? ai ai vem aí onde tu tu aperta aí eita e aí? tá ó vou te passar um vou passar um remédio aqui tá? que vai aliviar a dor e eu vou te dar um remédio também pra dor pra você não ficar sentindo dor tem um remédio? não dor flex né dor flex é uhum tá você tem alergia a algum medicamento? tenho não tenho não tá é que se não né se você tiver você vai morrer eu acho mas se quiser assinar um termo assim sabe querendo dar sua alma você quer me matar? não não você sempre vem aqui esses papo pra mim né de ai ai quer me dar tua alma quer vender tua alma ah tu já vai queimar no fogo do inferno né então eu tô perdido mesmo é tu também né eu não eu já moro lá ui ui e como é que tá teus relacionamentos o Itsuki? opa espera aí deixa eu passar aqui o remédio olha estamos indo tipo a gente tá ficando sério né tipo nada mais ah ficando sério sem ninguém pegar a outra ninguém e tal é ninguém pode pegar ninguém ah isso tá louco mas eu confio no Coro não é confia nele o que tá doido ele não faria isso com você não ele nem é louco porque todinho do céu se ele fizer isso comigo você não tá entendendo eu mato ele e tu trai também né tu trai também né eu me vingo e mato ele eita ui deixa eu te falar ah é eu tô me envolvendo com a Lulu não sei se você sabe né eu sei eu sei sei de tudo e ela tá com uns papo meio estranho tem uma pessoa falando que ela tá saindo com outras pessoas e tal e aí eu tô meio desconfiado é mentira é mentira isso daí é não a Lulu tipo ela tá acordada não tá tá ela tava aqui no hospital agora mesmo pois é ela falou que ia que ia resolver uns B.O. ela tava resolvendo B.O. mesmo por aqui pelo hospital tava viu ah tá ela não mentiu não é verdade ainda bem eu já tento melhor ô Titi aí ó muito obrigado viu pela ajuda opa estamos juntos precisando bom trabalho aí pode deixar eita então agora tu tá fazendo um bico por aqui tô coisa boa hein tá ganhando muito dinheiro ah com certeza esse com certeza foi irônico ou não mais ou menos mais ou menos ô Titi então até mais viu opa até mais beijo tchau 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 tchau